Música Salve, salve rapaziada! Beleza? A Hauser aí trazendo mais um vídeo pra vocês E vamos de Red Dead 2 galera Aqui nas explorações eu acabei achando aqui duas coisas interessantes Primeiro que uma delas que a gente está indo agora É um lugar onde tem umas fontes termais Está marcado como cotorra no mapa, beleza? Então, chegamos aqui E a gente vai ver essas fontes termais que eu achei muito legal Muito top também E muito bonito Mano, é da hora, legal Aqui, chegamos nelas E galera, elas estão um monte assim, meio que espalhadas por aqui Tem essa aqui, tem uma outra maiorzinha aqui pra trás Tem umas pequenininhas que ficam nos cantos E galera, dá pra você entrar aqui Dar uma relaxada de boa E pena que não dá pra você mergulhar, né? Tipo, é muito bonito, olha Água limpinha E essa água, ela tem tipo uma pressão, mano Que ela te joga pras bordas E temos também aquelas crateras ali, ó Que entra em erupção ali Sai umas águas fervendo lá Eu cheguei muito perto lá, acabei escorregando lá dentro E ó, já era, morri na hora E continuando aqui do lado esquerdo Galera, você vai seguindo uma trilha aqui E a gente vai lá pra cabana achar essa escopeta Então ó, seguindo aqui galera A gente vai pra um lugarzinho marcado no mapa Chamado Chessporter Tá, este é o lugar onde vai estar escondido essa escopeta E assim que eu vi galera Também que Essas armas que a gente vai achando São as armas que tem pra vender Né? Não sei se vai ter alguma arma assim Né? Rara aí que não esteja pra vender A gente acaba achando Né? Mas assim, eu achei mais ou menos umas três armas Né? E duas delas Eu já tinha comprado E uma eu não tinha comprado Então acabei achando aqui Melhor ainda menos Gasto, galera Então seguindo este caminho aqui Vamos passar esta ponte Esta ponte monstra aqui Opa, tem um cara aqui Help o que rapaz? Tá meio estranho assim Ah, eu sabia que esse cara queria alguma coisa Mano, vai roubar o cavalo não Vai fora Melhor você correr rapaz Opa, arma errada Vamos trocar aqui Toma Não fugir não Que cara safado mano O cara veio aqui querer roubar meu cavalo ainda Deu ruim pra você garotão Deu muito bom não Cheguei aqui umas balinhas E continuando Está aqui marcado Chessporter Beleza Vamos seguir pra lá Já dá pra cortar um caminhozinho aqui pela floresta Ao invés de dar a volta A gente corta esse caminho aqui E chega aqui nessa Cara, parece tipo uma fazendinha aqui, né? Você vê quando eu vejo uma mulher assim, não é? 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 A gente corta o nome dela Eu já vi que aqui a bala vai comer, hein? eu já vi três cara ali em opa deram um tiro aí foi eu não hein como essa tô com essas duas armas aqui mesmo né e o arco então vamos lá o papel pra um caraca cê tá soltudo em uma violência já era uma mulher falando ó tem dois caras aqui no celeiro em que o cara e a mulher em que ele vai sair aí não chegou mais um foi oi 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 agora tá chegando uns caras aqui em oi 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 também tá ruim aqui o opa oi 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 tchau pra você é assim eliminamos os caras tudinho aqui e aqui galera a gente vai entrar nesta casa aqui e vai dar uma vasculhada nela Tem muita coisa pra você achar aí Pra você pegar Como alimentos, bebidas, essas coisas assim Então dá uma vasculhada legal aí pra você Encher sua bolsinha aí, ó Depois picar a mula, beleza? E aqui, ó, neste local, ó Você vai subir essa escadinha aqui E vai vir nessa caixa vermelha Aqui vai tá A sua arma O seu bônus do local Aí a escopeta, ela tá meio Meio suja, meio velha, né? Aí você vem dar uma limpada nela Pra ela voltar ao normal aqui, ficar daorinha Sempre que, depois de um tempo que você usa As armas, elas ficam tipo suja Desgastada, sei lá, algo do tipo E aí você tem que vir aqui e dar uma limpada nela Você vê que ela tá com a barrinha vermelha ali, ó Tipo, perdeu dano Olha lá, aí você vai limpando ela aqui, ó Vai voltando tudo ao normal Vai desenferrujando ela ali Porque eu acho que tava muito tempo guardado Então o ferrujo tava comendo solto ali Então achamos aqui a escopetona A pump action Muito boa, galera Recomendo ela E... No caso eu já tinha essa arma Já tinha comprado ela no armazém Então pra mim não foi de... De tanto interesse, né? Não foi aquela bonificação monstra que era pra ter Então, é isso aí, galera Vou mostrar aqui pra vocês E finalizando este vídeo Quem gostou, deixa o seu like Compartilha, se inscreve no canal aí E até o próximo vídeo, galera Falou e valeu! Tchau, tchau